Ei rapaziada, eu sou o tipo de chefe, tô de volta, vem cair dela Hoje eu vim que falar dessas mina, mano Que só pôs, tô com meu bebê Pôs passadas, tiradas, tiradas com meu bebê Tô dormindo com meu bebê, mano Nunca boto o nome dele, nunca marco o nome dele Sabe por quê, mano? Procada é que se casava Eu tô até de coelha, nasce que eu tô rolando com a família A minha não se valoriza Acabei que eu não me solto, casado, porra, se valoriza E também, mano, eu vim falar Cheguei no pistão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no pistão e vi o pão de lindo As meninas dançando e os amigos curtindo Dançando e zoando a rapaziada bebe Quando o sol tem tambor, as meninas se pede A maravilha, escuta, eu tô dizendo Ela faz um quadradinho que o pai fica vendo Muita bala na minha ex Muita bala na minha ex Tô maluco pra te ver Melhor tu te dar esperto Se falar que eu te puni Você vai se dancar Muita bala na minha ex Muita bala na minha ex Tô maluco pra te ver Melhor tu te dar esperto Se falar que eu te puni Você vai se dancar Se falar que eu te puni, você vai ficar caindo A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, passa o piru nela que ela gosta Roça, passa o piru nela que ela gosta É o MC Brinquedo, tá mandando um braço Tota, sota, 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 sota Eu empatei todo o meu saco, bateando na tua fome Eu empatei todo o meu saco, bateando na tua fome Porque você gosta muito, fica com a bunda do saco Vai chupa com a bunda do saco, fica com a bunda do saco Vai chupa com a bunda do saco, fica com a bunda do saco E essa porra do zap, do zap zap, pode falar zap, vai ser viado O IT sabe, sabe da foda Eu vim falando dessa porra, que porra E quando tu aperta sem querer no bagulho, mano Caralho, porra, velho Tirar essa minha cué Quando tu aperta sem querer no bagulho A pessoa tem, você não tem o que falar Aí a pessoa fica, você brigou pra quê? Você brigou, parceiro, foi sem querer Porque essa porra do zap, do zap, do zap, do zap, do zap Você é fora de cabida, você é forte Você combate nesse caralho